salve mitos beleza sejam bem-vindos ao canal bora ver mais um vídeo aqui bem brabo adoro deixa seu like se inscreve no canal ativa o chininho e se você for hater já sabe vai nadar com um tubarão vem brincar comigo vem as bizarrices da comunidade my little pony eu fui longe demais nessa bora ver aqui my little pony sim sim o desenho de crianças que atingiu o demográfico de homens adultos lá para casa dos 30 anos de idade e assim sendo bem justo a gente até poderia argumentar que isso é normal quantos adultos por aí não amam tipo hora de aventura mas é aquela coisa né rapaziada além de hora de aventura ser um desenho com as temáticas não muito infantis eu pelo menos nunca vi nenhum evento dedicado apenas a fãs de hora de aventura sem contar que eu também nunca vi ninguém colocando um boneco do jake numa jarra e enchendo ela de porra pois é hoje a gente vai falar uns bagulho cabuloso os incidentes da comunidade de my little pony é bem diferente do desenho que é todo bonitinho coloridinho não mané esses incidentes aqui são pura trevas e escuridão quase pior do que o dos fãs quase bom mas começando do começo my little pony friendship is magic é um desenho que foi lançado em 2010 e era um desenho para crianças tá ligado porém a gente tem que admitir que o desenho tem um um estilo de arte uma animação bem decente bem feitas mesmo só que ainda assim era uma animação infantil bem simples tanto das temáticas quanto dos personagens mas curiosamente adultos começaram a se interessar por esse desenho e assim é meio difícil falar quem que é o paciente zero da parada mas a gente pode falar que a comunidade de my little pony começou no forchan péssimo começo forchan para quem não sabe é um fórum que reúne a escória da internet não tem argumento se você usa essa porra você estranha racismo gore violência gratuita isso são só algumas coisas que você encontra nesse site mas em meio a tanta coisa cabulosa tem as pessoas ali que gostam de falar de animes eles manda memes e começaram a surgir pessoas falando sobre my little pony só que assim rapaziada isso foi uma coisa que saiu do controle para o próprio forchan eram tantas pessoas que estavam falando aqui e ali de my little pony que eles tiveram que criar uma parte específica do fórum para as pessoas falarem sobre isso e foi aí que a comunidade foi pegando força inicialmente começaram até a se chamar de pony bros as pessoas que gostavam de my little pony termo esse que em pouco tempo depois se transformou em brône que é como a gente conhece hoje em dia mas com esse crescimento da fanbase que as coisas bizarras começaram a acontecer lembrando vocês que o público-alvo de my little pony eram crianças e as crianças que assistiam desenho gostavam bastante iam se aventurar na internet para achar alguma coisa relativa ao desenho que elas gostavam acabavam encontrando alguns conteúdos dessa fanbase de adultos que eram feitos para outros adultos como por exemplo algumas animações que são ridiculamente bem feitas parece um episódio do desenho só que elas eram repletas de gore e eram tipo várias e várias que eram assim e assim por mais que a gente sempre teve conteúdo gore em animações como por exemplo ricky mori que por mais que seja um desenho adulto ainda assim tem um gore ali para fazer alguma piada alguma coisa ou até mesmo as creepypastas que usam isso para criar uma historinha de terror essas animações elas eram completamente gratuitas tá ligado era gore por gore só para chocar além desses muitos conteúdos que podem acabar ficando na cabeça das crianças que acompanhavam o desenho se tu simplesmente até hoje for no google imagens e pesquisar pelo nome de alguma pônei do desenho sem mais nada só o nome você provavelmente vai começar a encontrar algum algum conteúdo meio bizarro que talvez não deveria estar ali isso meio que estava acontecendo porque a comunidade My Little Pony foi ficando tão grande e os conteúdos adultos que essa comunidade gostava de fazer estava tomando preferência de pesquisas em vídeos no youtube ou em pesquisas no google mesmo e também vamos lembrar que essa era a internet de 2010 era uma parada bem mais nebulosa do que é hoje em dia mas sendo bem sincero esses problemas são os menores dos incidentes bizarros que essa comunidade já cometeu o conteúdo mais 18 de My Little Pony também foi virando um problema já que ele começou a tomar conta da internet isso chegou ao ponto onde as pessoas que gostavam de se dar prazer vendo conteúdo de pônei chamavam esse ato de clopping em referência ao som que faz quando as pôneis andam meu deus do céu cara que que galerinha suave né certo dia alguém no forchan começou a postar fotos de várias garrafas pets com um líquido meio esquisito e ele mesmo falava que aquele líquido era a própria porra dele que ele tinha enchido das garrafas e de quando em quando ele postava alguma imagem com uma garrafa nova mas a gente veio a descobrir que isso daí era mentira ele tava trolando todo mundo ele mesmo admitiu que aquilo era um tipo de suco de gengibre envelhecido que tinha esse aspecto ele postou ali só pra zoar rapaziada mais um certo jo... e quem é que vai lá pra experimentar pra ver se é verdade? e eu que não vou o jovem Brony viu aquela ideia e pensou nossa eu vou fazer um bagulho genial com isso daí então ele começou a encher uma jarra com a própria semente só que dessa vez de verdade e meteu uma boneca da Rainbow Dash ali no meio só que teve um pequeno porém como ele era um jovem adolescente ele tava escondendo aquela garrafa perto de um radiador que acho que é aquelas paradas que os gringos usam pra esquentar a casa deles quando tá frio fato é, ele ter deixado aquela jarra perto de um bagulho que esquenta fez com que a porra dele caramelizasse e virou esse líquido horroroso assim, eu censurei porque é nojento demais não tem condição mas vocês conseguem ver a cor disso cara, meu de... imagina o cheiro dessa merda irmão o pior de tudo é que o autor dessa obra prima deu uma entrevista no canal do Weng um mano lá da gringa que também fala de conteúdos bizarros da internet e eu tô sentindo que eu tô virando a versão brasileira dele porque vocês ficam pedindo tanto pra eu trazer esse conteúdo bizarro que meu deus do céu mano e ele conduziu uma entrevista com o criador do pônei na jarra e o pior é que o maluco parece ser tipo super gente fina quando ele fez esse bagulho ele era um adolescente ele realmente era brone e curtia esse conteúdo mais adulto das pôneis mas hoje em dia ele explica que ele só fez aquilo pra chocar mesmo, tá ligado? pra ter alguns minutinhos de fama e ele não esperava a produção enorme que isso ia tomar e o cara meteu a régua ali na calvície dele mano a calvície dele tá dando a régua, tá ligado? mas mesmo assim né rapaziada com um contexto ou sem é um bagulho concheto pra caralho a gente também é claro não pode deixar de citar os eventos bronis as bronicons por ser um evento de uma fanbase que era majoritariamente de adultos mas também tinha muitas crianças que iam ali rolavam algumas paradinhas meio problemáticas como muitas pessoas da comunidade gostavam desse conteúdo mais adulto de Maleropony as lojinhas que estavam ali no evento sabiam disso e elas esperavam um horário onde tinha menos quantidade de crianças pra eles colocarem tipo produtos com artes suspeitas mas vale lembrar né nunca que o evento tá completamente vazio de crianças esse tipo de merda tava exposto ali pra todo mundo ver isso e outros incidentes que a gente tinha quando os dubladores iam pra essas convenções e alguém ali da fanbase perguntava alguma coisa que não tinha relação direta com o show My Little Pony e sim alguma parada bizarra que a comunidade criou que nem esse clipe aqui que meu Deus do céu eu vou poupar vocês de assistirem isso com áudio porque eu quis entrar dentro de mim mesmo esse maluco aqui quando chega no microfone ele faz uma pergunta pra uma dubladora relativa ao personagem que ela dubla no desenho falando que a personagem dela meio que molesta as outras e tipo isso não tem nada a ver com o show era uma comic bizonha tá ligado mas eu não preciso nem dizer o clima horrível que ficou ali no lugar e essas bizarrices era de conhecimento até da própria criadora do desenho a Lauren Faust que ela falou que ela ia ficar longe de discussões da fanbase porque ela sabe a natureza e o conteúdo bizarro que rola ali no meio e ó rapaziada vamos concordar aqui toda comunidade tem as suas mansãs podres eles tem um conteúdo meio zoado mas essa comunidade nasceu no 4chan tinha tudo pra dar errado eventualmente em 2019 o desenho chegou ao seu fim dissipando a comunidade a um ponto que ela praticamente chegou ao seu fim porém ainda assim deixando as marcas na internet com as bizarrices que aconteceram e olha mano tem uma que eu nem citei nesse vídeo porque é um bagulho muito cabuloso que merece um vídeo só disso não se preocupem logo menos vocês vão saber do que eu tô falando mas isso aqui resume alguns dos incidentes mais cabulosos que aconteceram nessa comunidade e cara sendo bem sincero eu acho assustador com uma comunidade de um desenho de crias de pônei tá ligado? consegue fazer umas coisas meu deus mano o ser humano ele é uma praga mesmo não tem discussão mas bom espero que vocês tenham curtido esse vídeo espero que vocês tenham tido um ótimo almoço hoje com esse conteúdo épico ainda bem que eu não gostei ainda cara eu tenho coisa muito pior pra falar aqui hein mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essas coisas bizonhas que eu citei aqui hoje e eu vou ficando por aqui mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo que é se esse canal aqui bater 300 mil inscritos até o final desse ano eu tatuo a rainbow dash na minha perna tá aí ó tá confirmado ele bateu os 300 mil? não ainda não então é isso ah tem um dia esse vídeo eu pensei que era antigo parecia um vídeo antigo esse aqui bom tá aí gente esse daí foi o... qual o nome dele? é o canal... o canal do... Pipsi... 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 enfim é esse canal aí que tá aparecendo pra vocês hahaha bom gente tá aí eu espero que vocês tenham curtido o meu react tá bom isso aqui foi até uma sugestão de membro cara eu lembro que eu já vi um vídeo desse camarada aqui se eu não estou enganado é... eu acho que é Piscini Piscini que fala o nome do canal dele se eu tiver pronunciando errado me desculpe eu acho que eu já assisti algum vídeo dele eu acho não me enxerga esse cara mas cara essa parada dessa comunidade realmente é muito sus porque é a mesma pergunta que ele faz eu faço também como é que conseguiram fazer esse tipo de fanficagem em cima de uma parada de um desenho infantil sendo que tipo existem vários desenhos infantis que com certeza deve ter essas comunidades também doentias mas não tanto quanto essa essa daí é impressionante cara e olha que não é de hoje que eu ouço falar de Marilopone dessa parada de Brony que não sei o que e tal e logo esse desenho que claramente é para criança conseguiram transformar em algo bizarro como? é o ser humano meu é realmente o ser humano sei lá tem que ser estudado por extraterrestres porque por nós mesmos não dá certo não na moral bom gente eu vou deixar o link aqui deste vídeo na descrição tá bom? espero que vocês tenham curtido o meu react vou ficando por aqui se vocês quiserem mais algum vídeo desse canal deixe nos comentários também vou ficando por aqui até a próxima e valeu que a dói engolir os haters de críticos sem dó nem piedade o tubarão do ódio não vai me parar eu vou nadar contra a maré até chegar lá as palavras ruins eu vou ignorar pois o tubarão do ódio não vai me derrubar